O Carnaval da Lagoa TV tem uma grande novidade para os tapenses e moradores da região. A novíssima loja, o Chalé da Moda, aqui na Avenida Cis Brasil, bem em frente ao posto Free Oil, para quem vai em direção ao centro. O Chalé da Moda agora está por aqui, com as tendências do verão. E a principal tendência, a gente já mostra a partir de agora, é justamente nas bermudas. Virar um sucesso, principalmente pelo Instagram, principalmente com o Neymar e com o nosso surfista Bruno Medina, que é justamente da Pantera Cor de Rosa, para combinar com o chinelo, combina com o look também que você vai encontrar durante o Carnaval. E hoje a gente vai fazer um programa especial aqui dentro da loja, mostrando absolutamente todas as novidades que a Chalé da Moda está proporcionando. A Conecte Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conecte Sul Soluções e Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectesul.com.br E aqui na Tudo de Bom, vocês encontram uma linha de calçado maravilhosa, sapatilhas e tênis maravilhosas para pular a noite toda no Carnaval. Lembrando, né? Muito bem lembrado aí pela Paloma, como vocês podem ver nas imagens, a Paloma falando dos calçados, a gente tem que pensar também em todos os acessórios, mas para se manter de pé tem que estar com os pés confortavelmente vestidos. Paloma, eu estou olhando aqui e tem umas tiarinhas. Hoje eu estou no veneno. Peguei uma aleatoriamente e deu a casa que se encaixa bem comigo, né? Eu venho aqui, chapéu. As coroas de flores que as gurias adoram, né? Olha aí. Fica muito bonito também, dá um... E lembrando dos nossos acessórios, né? Os brincos de flores que estão em altos, de tops. Então, só vem para tudo de bom. Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui com o Léo Eckert e a Paloma. Paloma da Tudo de Bom. E aí, Paloma, como é que está sendo esse carnaval, esse casamento que deu certo, Tudo de Bom com o carnaval? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. O carnaval está maravilhoso, está muito bom, todo mundo se divertindo, muito alegre, muito bom mesmo. Parabéns, TAPES. Ô Paloma, passado o carnaval, qual é a novidade que vem aí da Tudo de Bom depois do carnaval? Depois do carnaval, dia 8 de março, dia da mulher. Atenção homens, dia da mulher e vamos preparar para a Páscoa. Ô Léo, e aí? Acompanhando a Paloma na avenida, tu gosta de carnaval também? Gosto, gosto. Carnaval é bom, né? Dá uma parecida, né? Tu viu que a família Eckert agora está todo mundo mostrando a cara na Lagoa TV ultimamente? É, não, é bom, é bom, tem que fazer propaganda, né? Valeu, pessoal, bom carnaval. Obrigado, obrigado. Mauro Dietrich, do supermercado Dietrich, um colaborador da Lagoa TV, colaborando para que a Lagoa TV transmita o carnaval 2019 ao vivo da Avenida Brasil. E aí, Mauro, como é que está esse carnaval? Público dando um show, avenida lotada? Show de bola, né, Jefferson? Carnaval é a nossa data, data mãe, vamos dizer, eu acho que traz mais gente para a TAPS, mais turista, visitante e ajuda a fomentar o comércio e marca praticamente o final da temporada, né? Mas esse ano com bastante tranquilidade, com bastante festa, o pessoal está se divertindo, está bacana a festa e vamos até a terça-feira nesse ritmo. Como é que está o movimento lá, lotado todos os dias? Todos os dias, para nós é carnaval de dia e de noite. Que legal, parabéns e bom carnaval. Obrigado para todos nós, valeu. Olha, esse carnaval está maravilhoso, Jefferson, eu me surpreendi, muito bem organizado, a segurança está excelente, as escolas, assim ó, de primeira linha, maravilhosas. Então, o carnaval, assim, olha, maravilhoso. Eu digo assim, olha, melhor carnaval, um dos melhores carnavais que eu já fui, né, muito organizado. Então, eu digo para o pessoal da região, venha para o nosso carnaval, que está melhor que o Rio de Janeiro, melhor que o Rio de Janeiro. Não, não, vou te dizer o seguinte, eu falei com o médico, tem TAPS que é carioca, ele está gostando mais de TAPS do que da Sapucaí, viu só? Não, não, eu já fui, eu costumo viajar muito e o do Rio de Janeiro não perde nada, o nosso é melhor que o do Rio de Janeiro, o nosso não perde nada para o do Rio de Janeiro. Não, não, eu já fui, eu costumo viajar muito e o do Rio de Janeiro não perde nada, o nosso é melhor que o Rio de Janeiro não perde nada, o nosso é melhor que o Rio de Janeiro não perde nada. Amém. 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 Eu quero nesse momento de entregar esse processo campeão, chamar também um campeão, Esse campeão de força de vontade Esse campeão que superou o destaque Não sem dúvida nenhuma estaria Te ajudando no carnaval Estaria nos ajudando A nossa comissão como sempre ajudou Mas a gente passou por maus pecados Lidando com a doença Mas hoje está aqui conosco Superando tudo isso Na base do pensamento positivo Na base da força da vontade Se a Giovani vem pro meu lado aqui pra entregar Esse troféu E o troféu de campeão do carnaval 2019 vai para a escola Com O Jogê De campeão Do carnaval 2019 Presidente Cleusas E a Giovani Prefeitos Inafesu Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL